Nessa sexta-feira, a primeira-dama do estado, juntamente com a primeira-dama do município, realizaram a entrega dos kits de enxoval para gestantes, participantes do programa Mamãe Cheguei, que atendem mães em todas as fases da gestação, em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único. Proteger e cuidar da criança durante todo o período gestacional. Ela faz todo o acompanhamento pré-natal, junto com as nossas assistentes sociais, pelo Centro de Referência e Assistência Municipal, junto com a saúde. É um programa interligado para fortalecer a gestação, para dar esse cuidado à mãezinha, para dar esse cuidado ao bebê. E no final da gestação, do sexto para o sétimo mês, nós contemplamos a mãezinha com enxoval completo para o seu bebê. Então, assim, Mamãe Cheguei é uma oportunidade que a mãezinha, né, que tem de baixa renda, para adquirir um kit, um enxoval completo e, muito mais do que isso, proteger e cuidar da sua criança durante todo o período de gestação. Quais são os requisitos das mães que podem participar e receber esse benefício? Então, elas precisam estar cadastradas no Cad Único, elas precisam fazer a opção pelo CRAS, né, A porta de entrada é o CRAS e elas precisam estar dentro dos critérios de vulnerabilidade social. E aí, dentro desses critérios, atendendo todos esses critérios, indo ao CRAS, ela pode, né, fazer a utilização do kit Mamãe Cheguei do Governo do Estado de Rondônia.